Lembrando, pra quem não sabe o que é lábio leporino, o... Não é nem o nome certo, sabia? Não é? Lébio leporino é um nome pejorativo que dá pra isso por conta de se associar o lábio com boca de lebre. Nossa! Tem a divisóriazinha assim. Que a lebre tem aqui. Isso. Mas o... O nome correto é fissura lábio palatina. Fissura lábio... Fissura lábio palatina. Palatina. Qual é o nome da criatura que... E aí no meu caso vai pro palato. Joaquim Fênix? Joaquim Fênix, mas ele não tem. Ele não tem? É uma cicatriz. Tá zoando. É uma marca que ele sempre teve e ele... Mas não é de nascença? Acho que é de nascença, mas não é o lábio leporino. Ah, por outro motivo. O lábio leporino espirrou no Joaquim Fênix, mas tava usando máscara. Mas você... Não pegou muito. É uma má formação? É uma... É uma parada que dá na genética, que é muito aleatória, assim. Não se tem uma... Não tem uma relação... Tipo, a mãe fumou cigarro. Não tem essas coisas? Não. Porque eu nasci com o pé torto e também não tem nenhuma relação. Não tem tipo... Problema congênito, né? Não tem um lance, tipo, o pai meteu fraco e nasceu desse... Não tem. Eu achava. Eu falava, pai, você podia ter dado uma esforçada. Veio com falta... Faltou um pouquinho de esperma aí. Só um pouquinho. E é muito louco, porque eu não falava disso. Eu tinha muita viada sobre ser feio, mas não citava o nome lábio leporino. Nem tinha essas informações que eu te trouxe aqui. Eu imagino que a primeira vez que você começou a falar, você tinha até que explicar o que que era isso. Porque não é que a galera sabe. Eu explico até hoje. Eu explico até hoje. Mas ela me deu coragem de fazer esse texto, porque eu tinha... Não sei se era vergonha de falar uma coisa que tava óbvia e que eu não aceitava também. Ah, tá. Tinha muito do lance de eu não me aceitar com isso. Um desconforto de falar sobre isso. E aí quando ela me deu esse start de... Porra, por que você não fala? Só você vai falar disso. Me deu um negócio de... Pela comédia, eu criei coragem de falar. Não pelo assunto. Entendi. Pela exclusividade do assunto. É. E aí, tipo, tem na internet hoje um vídeo de quase 10 minutos de eu falando sobre ser feio. E o lábio leporino tá em todo o assunto. Hoje no meu show solo, eu falo sobre isso. É, eu conto que o lábio leporino, as pessoas, quando surgiu o lábio leporino, foi na época da Idade Média. E não se sabia nada sobre isso. E não tinha como ver no ultrassom. Até hoje acho que não tem como. É, não sei. Você descobre quando nasce. Não sei se tem uma resolução tão boa assim. Você descobre o lábio leporino quando nasce. E na época, na Idade Média, as crianças que nasciam com o lábio leporino eram pouquíssimas. Elas eram vistas como crianças associadas ao demônio. Ah. E elas eram queimadas. O quê? Em praça pública. Mano. Vivas? Por conta disso. Nossa. Não tinha uma coisa que jogava. Existia um ritual pra... Quebrar, tipo, aquela maldição. Exatamente. E eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E hoje eu trago isso pro meu texto, pro meu show. Uma das coisas que eu falo é que a minha vivência, eu não fui da cara no fogo. Mas o olhar de rejeição, eu sofri desde o primeiro minuto que eu nasci. Porque nem minha mãe sabia que eu ia ser assim. Então minha mãe, a primeira coisa que ela me deu, além de todo o amor dela, foi um olhar de rejeição. Tipo, o que que é isso? Ela não sabia que eu ia falar. Ah, é? Ela não sabia que eu ia comer. Se ia afetar, fala. A minha amamentação não foi no peito. Foi com leite em linha, porque não pegava o peito. Por quê? Por causa da... É, leite em pó. Por conta de que a boca não dá encaixe. Mas... Então a maioria das crianças tem lá... É que tem que fazer várias cirurgias pra ficar certinho. Ah, tá. Nasce aberto. Nasce aberto e o pálato aberto também. Então não dá encaixe. O pálato é o quê? É o céu da boca. O céu da boca, tá. Putz, então você não mamou no peito, então? Não. Meu pai sempre falava pra mim. Ele falava, Thiago, você não mamou na sua mãe não, viu? Você não mamou aqui, ó. No leite vinho. É, meu. Então dá valor pras coisas. E eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo, tenho que falar dizendo essas coisas. E aí, mano, o meu lábio lipoína, ele veio desde que eu nasci. E aí, eu vou até contar essa história já. Porque isso faz muito parte da minha vida. Essência, claro. Eu sou isso. E isso é engraçado. Desculpa até te interromper. Mas é engraçado quando... Porque eu também passei pelo mesmo processo de você. E aí, eu fui falar do meu pé torto também, muito depois. E nem era porque eu achava que era alguma coisa ruim. Mas é que você nem se liga que uma coisa tão pessoal sua vai interessar outras pessoas. Isso. Ou desinteressar. Ou desinteressar. Ou falar, putz, o cara tá falando que nasceu com os pés pra dentro e pra fora, não sei o quê. Mas, cara, é isso que interessa e que torna cada texto tão pessoal. Isso. E as relações quando você é criança... Quando você é adulto, ela é superficial. Mas menos. É. Quando você é criança, é só superficial. Não interessa o que você fale, o que você diga, o que você é. O que interessa é a tua aparência ali. Total. Quantas pessoas legais não devem ter sofrido bullying porque não era bonito? Ou ao contrário. Quantas pessoas bonitas não tiveram a chance de se mostrar legais porque elas já tinham tudo? Já de uma beijada. Não precisa provar nada pra ninguém. Então, tipo, é uma parada que eu vivi e, mano, é... Vou falar disso, que é o porquê que eu faço comédia. Tem tudo a ver com isso. Quando eu nasci, é... Eu sofri essa rejeição da minha mãe inconsciente. Ela não sabia. E eu acabei carregando isso. Eu, quando criança, eu carreguei isso. Tanto que, hoje em dia, eu tenho isso muito bem trabalhado. Mas eu já sofri com uma parada que é uma falta de sentir que você não pertence a nenhum lugar. Não tem com quem eu falar sobre isso. Eu não conheço outra pessoa com lábio leporino pra abrir essa dor. Hoje eu conheço. Entendi. Mas eu nunca conheci. Então, eu sofria. Eu não conseguia ter empatia. De pra onde eu vou? Com quem eu desabafo? E esse olhar de rejeição, ele que eu sofri logo quando eu nasci, ele veio comigo. Com uma sensação de não pertencimento. E aí, a comédia, ela surge na minha vida logo nesse processo embrionário. Eu tive depressão. Dois anos atrás, eu descobri uma depressão muito grande na minha vida. E... Antes da pandemia? Um pouquinho antes da pandemia, eu já tava mal. Mal. E a pandemia foi a gota dada. É, a pandemia jogou a gente lá pra baixo. Eu não sabia de onde vinha a minha dor, a minha depressão. De onde vinha. E eu só sentia que eu não sentia parte de nada. Que eu não fazia parte de nada. E ela acompanhou esse processo. Nem da comédia? Nada, nada, nada. Eu vou te contar. Porque... E aí, eu descobri de onde veio o porquê de eu fazer comédia. Eu fui buscar ajuda, fui buscar terapia, fui buscar tratamento. E aí, eu tive contato com a hipnoterapia. O que que é a hipnoterapia? Você revisita memórias que estão no seu subconsciente. Você entende elas e você volta com a... Ressignifica, né? Com essa ressignificada que dá essa experiência. E aí, eu conheci a hipnoterapia buscando resolver essa dor que eu sentia muito forte. E na hipnoterapia, eu revisitando minhas memórias de criança. Assim que eu fiz a minha primeira cirurgia com 10 dias de idade, de vida. Toda a minha família foi me visitar. Você fez cirurgia com 10 anos? 10 dias? 10 dias eu passei pela primeira cirurgia de lábio. Caramba, velho. Isso você pode nem lembrar, mas com certeza está impresso na sua memória lá profundamente, cara. Na hipnoterapia, a gente revisitou isso. Ah, é? E aí, o que que aconteceu? Eu tive uma memória revisitada de eu com 15 dias de idade. Toda a minha família junta ali. Mas uma memória visual? É, flashes, assim. Você vê, você sente, você vê as pessoas em volta de você na hipnose. Você tem que acreditar na hipnose. Claro. Você mergulha. Se você está com a barreira, não funciona. E aí, nessa imersão, eu vi a minha família inteira em volta de mim, olhando a minha cirurgia. A minha primeira cirurgia. Isso já me causava desconforto, porque eu não queria ninguém olhando para a minha boca. E aí, eu com 15 dias de idade, eu fiz a minha primeira piada, eu posso dizer assim. Eu comecei a peidar e me mexer de um jeito engraçado. Todo mundo começou a rir e dissipou o assunto. E tudo que a gente tem de vivência, nos primeiros 15, 20 dias, cientificamente comprovado, que você repete esse padrão. Ah, é? Você repete. Fica na tua sinapse. Desde o pré-útero ali, até os teus primeiros 15, 20 dias, aquilo fica na tua memória. E é meio que inconsciente o ser humano repetir esse padrão. E aí, eu revisitei uma outra memória, que é eu com dois anos, isso eu já lembro, tenho clareza dessa memória, que é minha segunda cirurgia com dois anos de idade. Todo mundo da igreja, dessa vez, veio em casa para olhar minha cirurgia nova. Estava todo mundo olhando minha boca, olhando minha boca, e tinha um cara da igreja, nunca vou esquecer dele, o irmão Humberto. Ele olhou para mim e estava fazendo as coisas de igreja, orando e dando a benção, mas estava muita gente. E aí, eu peguei e falei, com dois, três anos de idade, eu falei, o irmão Humberto, ele era maquininho, ele tinha um carocinho de pescoço, assim, sabe? O gogó alto. Eu peguei e falei, por que que o irmão Humberto tem um caroço de abacate no pescoço? Todo mundo riu muito e, de novo, passou o foco da minha boca para outra coisa. Entendi. Então, desde pequeno, a comédia tem sido uma fuga para mim dessa coisa, a ponto de que eu não sabia disso. Eu fui entender só. Eu sempre fui muito engraçado desde pequeno, mas só para me sentir à vontade. Uma necessidade de me sentir à vontade. Não por conta de que eu quero ser engraçado. Quero ser famoso, nada. E eu percebi que quando eu sou engraçado, eu me sinto bem. E aí, quando eu descobri o stand-up com 17 anos, com 16, falei, o quê? O único momento da minha vida na escola é quando eu sou engraçado e existe um trabalho disso? Eu vou mergulhar nessa porra. Por quê? Eu vou te contar agora da minha vivência de escola. Eu sempre sofri na escola. Não tenho uma memória boa de escola, Vilela. Uma, uma. Sério, velho? Não tenho. Escola, para mim, é terrível. Eu associo escola a encontrar as piores pessoas que eu já encontrei na minha vida. Você não queria ir para a escola? Eu repeti o segundo ano do ensino médio porque eu não tinha convívio social na escola. Eu apanhei na escola de 6, 7 até 10, 11. As pessoas me batiam. Por nada. Por nada. Eu tenho memória das pessoas me pegando, abrindo minha perna, dando com o meu saco no poste e me largando no pátio. Caramba. E as pessoas passando em volta de mim, me olhando e ninguém estendeu a mão para ajudar. Eu tenho isso na minha memória. E eu tenho a memória também de que quando as mulheres começaram a dar beijo nos meninos, as crianças, né? Cumprimentar com o beijinho. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sempre, sempre, Vilela, fui para o lado. Por todas as minas que conviviam comigo. Caralho, velho. Até os 12, 13 anos, 14 anos. Cara, então isso me castigava. Me castigava. Eu vivia com essa angústia. Angústia essencial. E você não tinha nenhum brother para trocar ideia sobre isso. Não tinha. Não tinha ninguém que fosse entender. Você vai falar isso com sua mãe também? Estranho, né? Não tem como. Cara, é muito cruel. Você, no ambiente escolar, você ser para o lado e dizer... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Opa. E vai para o outro. Nossa. E não era nem um pouco disfarçado. Era escancarado, assim. Então, quando eu descobri a comédia ou stand-up, através de um vídeo do Rafinha, do Nananenê. Sabe? O clássico. Sei, sei. Eu olhei para aquilo, juro para você, mano, que me emociona de lembrar. Porque quando eu vi esse vídeo, eu me encontrei. É como se eu tivesse me encontrado. Entendi. Falei, o quê? Você se viu fazendo aquilo? Tem o cara que está ali no palco fazendo o que eu faço em pílulas na escola para me sentir bem o tempo inteiro. O que é isso? Aí fui descobrir que era stand-up e fui pesquisar com 16 para 17. Comecei com 17. Com 17 anos, eu estava no palco, no ambiente de pessoas adultas fazendo piada. Meio que você colocou, eu não tenho outra alternativa que não fazer isso, né? Foi diferente de todo mundo. Tipo, eu tenho que fazer isso. E aí eu descobri depois, de adulto, que é desde o pequeno que isso vem comigo. Eu tenho memória do meu melhor amigo de infância, meu vizinho de casa, o João, ele falando para mim, Tiago, você não precisa ser engraçado em tudo que você fala. Você tentando ser engraçado. E eu não sabia que eu estava tentando ser engraçado só para me sentir bem, porque é onde eu me sentia parte de alguma coisa. Para você ter uma ideia, eu começo na primeira série da escola, sendo excluído, tendo todas essas dores que foram aumentando até 12, 13 anos. E eu termino o meu último ano do ensino médio sendo o aluno mais querido dentro dos professores. Ah, é? Não sei se entre sala, mas dentro dos professores era o aluno mais querido da sala. Porque eu tinha a comunicação ao meu favor. Entendi. As piadas e o que eu fazia na sala me colocou num lugar de aceitação. Então eu meio que passei a existir. É muito louco.